Bom galera, estamos aqui na área indie, falar com o João, ele desenvolveu o Lening the Lion. Primeiramente, muito obrigado pelo tempo que vocês têm disponibilizado aqui pra gente. Vamos falar primeiro da ideia do seu jogo, o que é o Lening the Lion, o que você queria comunicar pras pessoas que estivessem jogando o seu jogo. O Lening the Lion é um RPG pra computador, ele conta a história do Lening, que é um leão albino, ele é o único leão albino do vilarejo dele. Por conta disso, a mãe dele trata ele com desplicência, os amigos cometem bullying e ele acaba entrando num quadro depressivo. A história do Lening passa então pelo dia a dia dele, pelo cotidiano, onde o jogador vai fazendo diversas escolhas, solucionando puzzles, trocando itens e vai ramificando o roteiro, levando pra diversos finais. A ideia surgiu da tentativa de trazer um tópico que é um pouco mais subjetivo, um pouco mais poético pro mundo nos videogames e com um toque artístico também, né, devido a minha formação de história da arte, trazer um pouco dessas referências do mundo das artes pra dentro do videogame e levar informação também sobre a depressão, sobre empatia com pessoas que têm depressão e para aquelas pessoas que têm depressão e representatividade. Bacana! Pra você desenvolver essa ideia, você teve que aprender alguma plataforma de desenvolvimento. Qual que foi esse processo pra você chegar nessa plataforma, né, e por que que você escolheu a plataforma de desenvolvimento? Como eu falei, a minha formação de história da arte não me ajudou nesse sentido mais concreto da produção do game. Eu uso o RPG Maker MV, que é uma ferramenta mais simples, que pessoas que estão começando a lidar com programação, com criação de jogos, é um bom primeiro passo. Então, como ela não exige que você conheça linguagem de programação específica, eu só precisei aprender a usar o software. Então, isso foi um dos grandes motivos pra poder utilizar o RPG Maker MV e, além disso, é a facilidade que ele tem, né, pra poder criar. E como a minha proposta era não demanda um conteúdo grandioso, como batalhas que têm um sistema complexo, coisas do jeito, já que ele nem trabalha com batalhas, por exemplo, o RPG Maker provee tudo o que eu preciso. E aí você mencionou uma parte importante, né, que é um jogo que não tem batalhas na qual você age, né, porque tem situações na qual tem brigas. Como que você pensou nesse sistema pra que realmente você não precisasse partir pra essa linha que costuma ter nos jogos de ter o combate? Então, como se trata de um game que foca mais na narrativa, também tem essa questão voltada pro público que gosta de narrativa. Então, levando em consideração isso e levando em consideração que o jogo consegue trazer a temática da depressão pela história, de forma literária e por vezes poética, como havia citado, eu acho que a batalha, na verdade, nem faz falta. Incluí-la seria um problema. Então, ela não estar ali, na verdade, é algo que tá colaborando com o desenvolvimento de jogo de uma forma muito fluida. As pessoas que jogam o jogo não sentem falta. Às vezes, pessoas que conheceram o jogo e ainda não jogaram perguntam sobre o sistema de batalha e ficam um pouco assim, mas depois que baixam e jogam, elas gostam, o feedback normalmente é positivo. Então, não tenho visto como um demérito nesse sentido também. Enfim, creio que o fato de não ter uma batalha tá sendo levado de uma forma bem natural pelos players e o feedback é sendo positivo. Você participou do BIC, certo? Apresentou seu jogo lá, tá apresentando aqui na BGS. Provavelmente vai apresentar em outras situações, em etapas de diferentes de desenvolvimento. Quanto tempo você prevê que você vai continuar trabalhando nesse jogo até ter um produto mais fechado? Então, creio que no primeiro semestre do ano que vem, de 2019, o jogo já vai estar concluído e vai ser lançado na Steam. Por enquanto, ele tá em fase demo, né? Tem uma demo disponível pra download no It.io e no Game Show, com uma hora e meia de duração. Tá em português, inglês, espanhol, dá pra todo mundo jogar. E, enfim, tô com 60% do jogo concluído. E se continuar no ritmo que eu tô agora, até abril, eu acho que no máximo já dá pronto pra baixar na Steam. E, inclusive, já tem uma página na Steam, dá pra colocar na wishlist quem quiser, pra acompanhar as novidades quando o jogo sair. Bacana. Voltar um pouquinho lá no começo que a gente tava conversando sobre a parte de representação da depressão. A depressão é um problema real, obviamente. Vocês comentaram antes ali, que a gente tava conversando, que vocês fizeram toda uma pesquisa, vocês têm apoio das pessoas. Como foi esse trabalho junto com a área de psicologia pra apresentar dentro do jogo uma coisa que fosse crível e que respeitasse todas as pessoas que têm essas dificuldades dentro desse jogo e não fazer de uma forma aleatória na base do achismo? Devido a minha formação, mais especificamente, como ela é da área de humanas, a gente aprende desde o primeiro semestre que o importante é ter fontes. O importante é se basear em uma bibliografia que tem a palpabilidade. Então, pra criar o jogo, eu fui pelo mesmo caminho, porque isso já tá enraizado em mim. Então, pra falar sobre depressão, fui atrás da Organização Mundial de Saúde, fui atrás das informações que eles provêm pra nós, entrei em contato com o Centro de Realização da Vida, que é o CVV aqui no Brasil, li bastante sobre teoria sobre a depressão, como que ela funciona no sentido da patologia, que ela tem características que diferenciam, conversei com amigos psicólogos e amigas psicólogas. Então, toda essa gama de conteúdo me lapidou de uma forma bem positiva, para que na hora da criação do jogo, eu não caísse em falácias, nem estereótipos bem escrachados, que seria uma caricatura do que a depressão, né? Tem vezes que tem cenários que são bem caricatos, que as pessoas falam, nossa, mas esse NPC foi tão rude, acho que isso não aconteceria na vida real. Mas, por vezes, na depressão, e com a rejeição de quem não entende a depressão na vida real, situações assim acontecem, existem relatos, tem muito livro teórico falando sobre a depressão no cotidiano moderno, então é importante ler sobre isso antes de começar a trabalhar o tema, para evitar cair em questões que podem provocar gatilhos emocionais em pessoas que são depressivas ou que já tiveram quadros depressivos. Bacana, a última pergunta aqui, a parte artística, já que essa é a sua, mais próxima da sua formação, como que você definiu o estilo que você queria colocar de visual? O RPG Maker tem, obviamente, as suas ferramentas para permitir assets prontos, mas a gente já conversou, você falou que optou por fazer coisas particulares, coisas específicas. Mas, como foi todo esse trabalho seu de desenvolvimento artístico? Então, eu comecei a procurar referência nos jogos que eu gosto, nas franquias que eu gosto, mais especificamente na franquia Modern, Earthbound, o Modern 3 também, que é o do Game Boy Advance, que tem uma paleta de cores um pouco mais extensa e que me agrada bastante visualmente. Então, na questão da imagética da gameplay, que é pela pixel art, eu fui por esse caminho. E na questão da arte, os primeiros esboços, eu fui bem por uma pegada da Pendleton Art, que é o criador do Hora da Aventura, que ele tem um traço bem simples, tudo. Mas, quando eu entrei em contato com outro artista, para poder finalizar as artes digitalmente e eu fazer os esboços, ele tem uma pegada bem mais estúdio Ghibli, né? Se você vê os pôsteres, as artes promocionais, você consegue perceber umas nuances desse traço. Então, me agradou bastante e optei por esse caminho. Então, hoje, quando eu faço meus esboços, já faço pensando nesse tipo de imagem, né? Nesse tipo de arte, e ele faz a finalização para mim. Então, é uma pixel art simples, que agrada os olhos, mesclada com uma arte intensa, impactante, que é a arte promocional do jogo. Muito obrigado! 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 Obrigado!